Olá pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque o assunto colesterol é extenso, é complexo, ele está disperso aqui no blog, em várias postagens, então eu quis fazer aqui um apanhado para ver se eu ajudo, porque é uma das perguntas mais comuns, tanto no blog, como em rede social, como em consultório, seja em Porto Alegre, em São Paulo, o pessoal sempre pergunta. Isso que vocês estão vendo na tela é um slide oriundo do estudo de Framingham. O estudo de Framingham foi o primeiro estudo grande que avaliou o impacto do colesterol como fator de risco cardiovascular. O que chama atenção nesse estudo, vocês podem ver, tem duas curvas praticamente sobrepostas, uma delas é uma linha reta, outra é uma linha pontilhada. Elas são praticamente iguais, é a curva das pessoas que têm doença cardíaca e a curva dos que não têm. Observem que essas duas curvas só começam a se separar, só começam a divergir com níveis de colesterol acima de 300 por aí, o que significa que em níveis mais baixos do que isso, o colesterol total não é um bom preditor de risco cardiovascular, ele é incapaz de diferenciar populações doentes de populações saudáveis. E eu quero que vocês observem também que a média, o ponto mais alto ali, o maior número de pessoas, tem o colesterol em torno de 220. Então, a média da população é acima daquilo que hoje se considera o normal, o que é esquisito. Bom, esse também é um slide do estudo de Framingham, mas já com 30 anos de seguimento. Nós temos ali 4 curvas de mortalidade em homens acima de 56 anos. Observem que o colesterol total não foi capaz de discernir quem ia morrer mais cedo ou quem ia morrer mais tarde, aqueles que tinham menos de 180 ou aqueles que tinham mais de 260, as curvas são idênticas. Ou seja, o colesterol total, pelo menos nessa faixa etária, nessa demografia, não parece ser um bom preditor de risco de morte. Quer dizer que não tem nenhum risco? Então, não, não é isso que nós estamos dizendo. Significa que o risco se torna mais significativo em valores muito extremos de colesterol. Por exemplo, maiores do que 300. Quer dizer que outros fatores de risco também são tão ou mais importantes. O indivíduo é diabético, é obeso, é sedentário, ele fuma, ele tem síndrome metabólica, ele tem resistência à insulina, tudo isso pode ser mais importante. Quer dizer que as frações, colesterol total, HDL, LDL, essas frações são tão ou mais importantes do que o colesterol total. Observem aqui uma outra coorte, mais nova e maior do que aquela de Framingham. Um estudo oriundo da Noruega, que tem uma saúde pública muito organizada, na qual os dados de mortalidade são muito confiáveis. E vocês podem ver no gráfico, naquela cor vermelha são as mulheres, e nas mulheres nitidamente o colesterol mais alto parece ser um fator de proteção no que diz respeito a risco de mortalidade geral. Em outras palavras, mulheres norueguesas com colesterol mais alto vivem mais. E quanto aos homens? Nos homens, aqueles que têm o colesterol mais baixo são os que morrem mais. Os que têm o colesterol intermediário são os que morrem menos, e os que têm o colesterol mais alto morrem um pouquinho mais, mas ainda menos do que os que têm baixo. Para vocês verem que a coisa é complexa, e não é assim. Quanto maior, pior, e quanto menor, melhor. Tá certo? Tá aqui nas palavras dos autores a conclusão, que diz o seguinte, nosso estudo fornece uma indicação epidemiológica atualizada de possíveis erros nos algoritmos de risco cardiovascular, em muitas diretrizes clínicas. Se nossos achados foram generalizáveis, recomendações clínicas e de saúde pública, no que diz respeito aos perigos do colesterol, deveriam ser revistas. Isso é especialmente verdadeiro para mulheres, para as quais níveis moderadamente elevados de colesterol podem ser não apenas inofensivos, mas até mesmo benéficos. Então, para vocês verem que existe, sim, alguma controvérsia nesse sentido. Em idosos, a mesma coisa acontece. Esse é um estudo, tem outros estudos nas postagens, vocês podem ver, que mostra que para homens, desculpa, para populações, homens e mulheres com mais de 85 anos, ter colesterol mais alto diminui a mortalidade. Aquela linha preta ali, das pessoas que morrem mais, aquela linha preta grossa, são as que têm o colesterol mais baixo nessa faixa etária. Essa é uma meta-análise de estudos do efeito do colesterol sobre a mortalidade nos idosos e a conclusão é a mesma. Colesterol LDL está inversamente associado com mortalidade na maioria das pessoas com mais de 60 anos. Então, tem tanta gente idosa usando estatina apenas porque o colesterol está um pouco mais alto. Pessoas que nunca tiveram nenhum evento cardiovascular prévio, que é uma indicação. Pessoas usando remédio apenas porque o colesterol total está um pouco alto. Nos idosos, isso parece estar associado com bons desfechos, ter o colesterol um pouco mais alto. Isso já está sendo questionado em algumas discussões médicas, como vocês podem ver aí no slide. Bom, qual a importância do colesterol na doença cardiovascular? A ideia é o seguinte, esse é o vaso sanguíneo, nós não queremos que esse vaso seja entupido para não obstruir o fluxo do sangue que vai para o coração. Aquela parte interna, em beige, ali na imagem, é o endotélio. É uma camada unicelular delicada que reveste o interior das nossas artérias, dos nossos vasos sanguíneos. A linha azul é a camada média, que é a camada muscular do vaso. Quando a gente fala em vaso-constrição, é esse músculo que está contraindo. Bom, muita gente acha que o vaso é entupido por dentro, como um cano de uma pia, na qual a gordura, a graxa entope o cano da pia, tá certo? Mas não é assim que funciona. Então, vamos tirar essa imagem da nossa cabeça e entender que a doença aterosclerótica, a placa, é uma doença inflamatória do vaso. É uma área inflamada do vaso que ocorre na camada muscular do vaso, abaixo do endotélio. Vocês veem aqui na setinha na tela, onde é que acumula, ó. E o endotélio tá ali, a camadinha tá elevada. Aqui, que vocês estão vendo, é uma foto real de uma artéria com a placa de aterosclerose. Em branco, aqui, é onde passa o sangue. É a chamada luz do vaso. E aqui, ó, tá a placa de aterosclerose. Ela tá na parede do vaso. Ela não tá dentro do vaso sanguíneo. E a pergunta que vocês têm que se fazer é, como que este colesterol, que estava dentro de partículas de LDL, dentro da luz do vaso, atravessou o endotélio pra parar na parede do vaso? Como é que ele chegou lá? Isso aqui é uma foto de um livro. Ou seja, isso é uma coisa já bem conhecida. Não é mais uma teoria. É uma coisa que já está nos livros didáticos. E vocês podem ver ali que o primeiro elemento no canto superior esquerdo do slide é lesão ou disfunção endotelial. Aquela camadinha, o endotélio, ela é agredida por uma série de coisas. Como, por exemplo, cigarro, como pressão alta, como glicose elevada, no caso do diabetes, como insulina elevada, no caso da resistência à insulina e da síndrome metabólica, todas essas coisas afetam o endotélio, tornam ele doente. E aí o endotélio doente, vocês veem ali, permite que o LDL passe. E por isso a lesão endotelial é o primeiro passo. Esse LDL vai ser fagocitado por glóbulos brancos, que vão liberar sinalizadores inflamatórios. E aí a gente passa a ter aqui um processo inflamatório não muito diferente de uma espinha no rosto de uma pessoa, só que dentro do vaso. E ali vocês estão vendo que parte desse colesterol da placa pode ser removido dela através do mecanismo que envolve o HDL. Por isso o HDL é considerado bom. É uma partícula que ajuda a diminuir a formação de placas. Isso é um estudo clássico, conduzido em 2004, em mais de 50 países, nos quais se avaliou os principais fatores de risco cardiovascular. Observem que tudo que está desse lado da linha são coisas que aumentam esse risco. E todos esses primeiros aqui são coisas que danificam o endotélio, para vocês verem a importância. Estar fumando, diabetes, hipertensão, a gordura abdominal, que está especialmente associada com resistência à insulina e síndrome metabólica, e portanto também danificam o endotélio. O estresse psicossocial. A gente não sabe exatamente o mecanismo, mas provavelmente envolve adrenalina e cortisol, que são coisas que vão então aumentar a inflamação. E nós temos aqui o que está do lado de cada linha, o que reduz o risco. Então o consumo de vegetais, exercício, o consumo moderado de álcool. E aqui nós temos APOB dividido por APOA1. São marcadores de lipoproteínas. É algo semelhante a colesterol total dividido por HDL. Observem que o LDL, o chamado colesterol ruim, nem aparece nessa lista. E o colesterol total também não. Mostrando que o colesterol total é um marcador ruim de risco cardiovascular. Os principais estão aqui. E o LDL não está entre eles. Bom, e essa relação colesterol total dividido por HDL? É uma simples divisão. Uma relação menor que 4,5 costuma ser um bom sinal. E eu pergunto pra vocês, nesses dois pacientes teóricos que eu estou colocando aqui agora na tela, quem é que está melhor? Esse indivíduo que tem um colesterol de 180 e um HDL de 33? Ou esse que tem 240 e um HDL de 70? Muitas pessoas tenderiam a achar que o melhor é o primeiro, porque o colesterol total está a 180. Provavelmente ele seria elogiado pelo seu médico. E o segundo sairia com uma receita debaixo do braço, porque o colesterol total estava muito acima de 190, que é o limite normal do laboratório. Mas vamos fazer a conta? Vamos dividir? Olha lá. Primeiro dá uma conta de 5,4, muito acima do 4,5 que a gente falou. E o segundo dá 3,4, bem abaixo do 4,5, indicando um risco baixo. Então, vejam, colesterol total isoladamente não é um fator de risco importante. É a mesma coisa que eu falar de altura sem falar de peso. Se eu falar que uma pessoa tem 70 quilos, ela está gordinha ou ela está magra? Bom, depende, né? Se for um homem de 1,80m, ele está bem magro. Se for uma mulher de 1,50m, ela está bem gordinha. Então, a gente não tem como considerar o peso sem saber a altura. A gente não tem como considerar o colesterol total isoladamente sem saber o HDL e outros fatores. Isso aqui também é oriundo do estudo de Framingham. E observem vocês aqui no gráfico. Aqui nós temos os níveis de HDL. Então, para quem tem um HDL baixo... E quem é que tem HDL baixo? Em geral, são as pessoas que têm resistência à insulina e síndrome metabólica. Para quem tem HDL baixo, observem que o LDL, o colesterol ruim, é sim um fator de risco. Mas e para quem tem o HDL bem alto? Vocês podem perceber que níveis crescentes de LDL acrescentam muito pouco risco para essas pessoas. Porque o endotélio delas é mais sadio. Então, é importante a gente entender que não se pode considerar o colesterol total ou LDL em isolamento. Isso aqui é um estudo real de quase 137 mil hospitalizações nos Estados Unidos por doença coronariana. Quer dizer, pessoas que chegaram no hospital infartando. A metade tinha níveis de LDL abaixo de 100. Ou seja, tinham o colesterol ruim, bom, em níveis bons. E, no entanto, estavam infartando. Mas menos de 10% tinha HDL maior que 60. Ou seja, ter um HDL maior que 60 é mais importante se você quer prevenir um ataque cardíaco do que ter um LDL abaixo de 100. Tá certo? Bom, existem as calculadoras de risco cardiovascular. E essas calculadoras ajudam a gente a colocar em perspectiva o risco calculado, para que a gente não se assuste com valores isolados de colesterol total. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, na prática, uma calculadora de risco cardiovascular muito utilizada, que é a MESA. Vocês podem encontrar como está aqui em cima, vou botar no Google MESA Calculator. Eu botei aqui um paciente imaginário com 50 anos, que não é diabético, que não fuma, que tem pressão sanguínea normal e que tem um colesterol de 240 e um HDL de 70. Lembra, é o mesmo exemplo que eu dei para vocês no slide. Vamos calcular o risco cardiovascular dele e deu 2,8%, que é um risco baixo. Significa que tem apenas 2,8% de chance de ter um problema cardíaco nos próximos 10 anos, para alguém de 50 anos. É um risco baixo. Agora, nós vamos colocar aquele exemplo que eu botei no slide. 180 de colesterol total, mas um HDL de 33. Com 180, essa pessoa talvez fosse elogiada por ter um colesterol bom. Mas e o risco? Lembra ali, estava 2,8%. Vamos calcular para agora que o colesterol que estava 240 abaixou para 180, mas o HDL, que era 70, baixou para 33. Olha lá, o risco subiu de 2,8% para 3,4%. Ou seja, é sim possível ter um colesterol total mais alto com um risco mais baixo. Porque não é só o colesterol total que importa. Importa o conjunto dos exames do paciente, a história familiar, se fuma, se não fuma, se é diabético ou não. Tem várias outras coisas que importam. Eu vou mostrar para vocês uma outra calculadora de risco. Dessa vez é uma calculadora de risco diferente, que eu botei os mesmos dados. 50 anos, pressão normal, 240 de colesterol e HDL de 70. Aqui ela deu um risco um pouco mais elevado. 4,2. O que deve chamar atenção para vocês é que esses instrumentos de medida, essas calculadoras, não são perfeitas. Elas dão estimativas que variam, inclusive, de uma calculadora para outra. Mas, ainda assim, é um paciente de baixo risco. Ele tem menos de 5% de risco em 10 anos. E se eu desse medicação para ele? Se eu desse uma estatina para ele? Então, ali, a estatina reduz em 25% o risco cardiovascular. Mas isso é uma redução de risco relativo. Como o risco original dele, olha lá, era 4,2%, esse risco com o remédio foi para 3,1%. Ou seja, a redução real é de 1%. Traduzido de outra forma, eu precisaria tratar 100 pessoas, como este indivíduo, por 10 anos, para que uma se beneficiasse. E as outras? As outras 99? As outras 99 não teriam nenhum benefício, mas estariam tomando remédio por 10 anos. E observem aqui, olha, que o risco de uma pessoa se tornar diabética apenas por estar usando uma estatina é um caso a cada 67, que é um risco baixo. No entanto, ele é um risco maior do que o benefício, tá certo? Eu preciso tratar 100 pessoas para beneficiar uma, mas eu preciso tratar 67 para prejudicar uma com diabetes. E para causar dano muscular, eu preciso tratar apenas 10 pessoas com essa medicação. E isso é que precisa ser discutido com o seu médico. Porque na realidade, a pergunta está certo ou errado dar medicação para esse tipo de paciente? Depende. Isso se chama decisão compartilhada no contexto da medicina baseada em evidências. O paciente que sabe disso aqui que nós discutimos, pode sentar com o seu médico e discutir. Olha, doutor, eu sei que o risco se reduz em apenas 1%, mas eu tenho muito medo de morrer do coração e eu prefiro tomar o remédio, mesmo que seja para reduzir em 1% o meu risco. Para outro, pode ser que seja completamente impensável tomar um remédio por 10 anos para ter um benefício de 1%. E o sujeito vai dizer, olha, eu não quero tomar medicação e correr o risco dos efeitos colaterais por um benefício de apenas 1%. Agora, para a discussão acontecer neste nível, é necessário que haja transparência por parte do médico para com o paciente, no sentido de expor os dados numéricos da forma que a gente está colocando aqui, para ter, repito, uma decisão compartilhada. Não estamos mais, em 2019, numa situação em que o médico tem que impor ao paciente você tem que tomar esse remédio porque seu colesterol está a 240. Só um pouquinho, doutor, qual o meu risco? Vamos colocar na calculadora de risco? Vamos ver qual é, vamos ver qual a magnitude desse risco cardiovascular? Então, pessoal, era isso, era essa mensagem que eu gostaria de passar, que não é uma coisa tão simples, que colesterol é uma coisa que tem muitas nuances, e que ter um colesterol total elevado isoladamente pode não representar risco e que você pode ter partido numa situação na qual o seu colesterol total aumentou, mas o seu risco cardiovascular diminuiu, como eu mostrei para vocês na calculadora de risco cardiovascular. Obrigado. Obrigado.